O dono do hit Amor de Chocolate, depois de pagar uma fiança, acabou indo fazer um show de confraternização para os policiais militares na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele saiu da cadeia e se apresentou para os policiais militares. É o fim do Brasil, né? Reportagem Põe na Quadrada. Ellen Cardoso, a mulher moranguinho, denunciou o marido, Naldo Bene, após ter sido agredida no último sábado. Na delegacia, ela afirmou que foi atacada pelo cantor após uma discussão motivada por ciúmes. Depois da denúncia, policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher fizeram buscas na casa do casal na freguesia Zona Oeste do Rio e encontraram uma pistola e munição. Naldo chegou a ser preso em flagrante por posse ilegal de arma, mas foi solto após pagar fiança. Depois de deixar a delegacia, o cantor Naldo Bene seguiu para este sítio que fica aqui em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio. Ele veio cumprir um show que já estava agendado há cerca de um mês. A festa era uma comemoração de fim de ano de policiais militares do batalhão de Jacarepaguá. Depois de sofrer agressão, Moranguinho deixou a residência do casal. A justiça determinou medida protetiva. O cantor precisa manter uma distância de 100 metros da mulher por 90 dias. Naldo também fica proibido de manter contato com Ellen e testemunhas por qualquer meio de comunicação, inclusive a internet. De acordo com o depoimento da dançarina, as agressões já aconteciam há pelo menos sete anos.